Existe risco de eu tomar calote no marketing de afiliados? Existe, mas isso acontece quando você arrisca em alguma plataforma que não é 100% confiável. Ah, Vitor, mas quem é o idiota que vai fazer isso? Não é bem idiota, eu não julgo. Eu tenho amigos que já tomaram calote como afiliados. Por quê? Porque eles são afiliados profissionais. Então o trabalho deles é ganhar dinheiro com afiliação. Logo, eles testam todas as plataformas possíveis, porque eles tentam encontrar boas oportunidades. Nossa, esse aqui paga uma comissão boa, eu vou conhecer. Aí vai conhecer, faz umas vendas lá, só que a plataforma não paga. Então isso pode acontecer, é mais normal lá fora, porque no mundo todo nascem plataformas de afiliado todos os dias. E o afiliado profissional tem que estar atento ao trabalho dele. Até porque se ele encontrar uma plataforma que paga bem e é confiável e está no início, ele vai conseguir se destacar e conseguir até negociações melhores, entendeu? Então é o risco, mas que também compensa. Às vezes o cara tomou um calote de 2 mil, só que ele fatura 100 mil, então ele coloca na conta do negócio, do risco do negócio. E eu acho normal. Agora, se você está começando tudo, vá nas tradicionais, que aí você não vai tomar calote. Hotmart, Monetize, Amazon, Magazine Luiza, né? Essas daí que a gente sabe que são empresas idôneas. Tchau, 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 tchau.